Gente, tô aqui na Costa Brava. O bom da Costa Brava é que cada vez que você vem, tem uma coisa diferente, muitas novidades. E olha, tem aquela história que é garantido que se você compra na Costa Brava, se você encontrar qualquer outro lugar, marcas que tem aqui com preços menores, podem vir aqui e cobre. Cobre, dependendo da sua compra, divide até 12 vezes. Enfim, é muito fácil comprar aqui. Agora, resistir que é difícil. Além dessas coisas lindas, ó, hoje tô na sessão masculina. Olha cada camisa maravilhosa que tem aqui, olha. Cada roupa. Olha isso aqui, gente. As marcas e tudo mais. Nós fizemos aqui um showroom pra vocês hoje, olha. Aqui, acabou de chegar, hein, presquinha. Mochilas da Vans. A Vans é aquela marca que tem mais de 50 anos no mercado, é californiana, especialmente desenvolvida pra skatistas, surfistas. Tem aquela outra grife que a moçada ama, que é a loja. Aqui, olha, tem essa mochila também. Tem outras peças. Eu tô mostrando mais acessórios. Olha aqui. Você pode ver que tem várias marcas. Vans, os bonés, os tênis, os chinelos, John John. Olha esse John John. Por quê? Porque o verãozão tá chegando, as praias estão bombando, o clube. Olha só. Sungas, tem Calvin Klein, tem várias marcas, tá? Olha essa que bacana, John John. E essas camisetas, sabe quanto, gente? R$ 49,90. Tem camisetas a partir de R$ 49,90, uma mais linda que a outra. Nós pegamos só algumas peças, porque tem muitas opções. E aqui, olha, o chinelo da Oakley junto com o óculos. Lembra do óculos que a gente falou semana passada? Falando que o exército americano inteiro usa esse óculos. Ah, e nas Olimpíadas também usaram esse óculos, da Oakley, que é uma marca, dizem, que é politicamente correta, porque ela desenvolve vários trabalhos sociais, além de tudo. Então, olha isso aqui. Esse universo é o... quer dizer, na verdade, esse microcosmo faz parte do universo Costa Brava. E olha só, sempre que a garantia do preço tabelado, New Balance, acabaram de chegar novos modelos, mas eu fico apaixonada nisso aqui. Imagina, um New Balance. Esse aqui você guarda pra vida inteira depois, né? Porque é muito fofo. Chegaram os novos modelos femininos e masculinos da New Balance. Aqui nesse canto, que tem mais mochilas, olha, e as cuecas Calvin Klein, que é aqui, é pra dar aquele toque especial pra quem tem bom gosto. E agora eu vou subir a escada, que aqui em cima é aquele lugar que tem tudo de bom pra quem é skatista, pra quem gosta de coisa resistente. Tem tênis aqui que vocês não vão acreditar. Vamos lá, Thiago. Bom, e aqui é o sonho de consumo de quem gosta de coisa boa, resistente, né? Tipo skatista, surfista, esportista, ou quem gosta de qualidade, pagar pouco, porque agora tem promoção aqui, né, Carlos? Sem dúvida. Agora nós temos promoção, que tá entrando coleção nova, né? Esse final de coleção que tá terminando de inverno aí, nós estamos com promoção de tênis. Pra você ter uma ideia, nós estamos com a Oakley, que era até 350 reais. Hoje está aqui, os tênis estão a partir de 169,90. Tem de 169, 199, tem uma variedade grande de tênis, que vale a pena aproveitar e conferir, né? Tô vendo outros aqui, tem até tênis de couro com camurça. Exatamente, nós temos alguns tênis aqui, de couro com camurça, sapatênis, tênis de cano longo, que tinha tênis na faixa de 300 reais também, tá 99,90. Sem contar que a qualidade do tênis é comprovada. Você pode, quem comprou já volta aqui pegar. É só um tênis desenvolvido por skatista, né? Então, o que que acontece? Você pode bater o tênis, que você não vai ter problema. Se tiver um problema aqui na loja, a loja vai trocar pra você sem custo nenhum. Mas tem novidade desta estação também com preço bom. Olha aqui, acabou de chegar, né, Carlos? Exatamente. Esse aqui são os tênis da Frido, acabaram de chegar agora, tá? São tênis, lançamento, tá? Pra você ter uma ideia, tá 159,90. Você vai parcelar, você vai parcelar tênis? Esse aqui é 143,90 a vista. Exatamente, 143,90. Ou 159,90, você faz até 12 vezes no cartão, tá? Olha só, gente, tudo coisa... Olha, eu adorei, muito bacana. São cores novas, tá? Já cores de coleção. Tudo com tênis lançamento. Então, vale a pena conferir, tá? E esses aqui, Carlos? Esse aqui é o xodó da molecada aí, que é a... Exato. Olha esse que lindo. Que é de si, é uma marca americana, né? Então, elas já começaram... Todos esses modelos que vocês estão vendo, estão filmando aqui, são todos lançamentos, são cores novas, modelos novos, tá? Que vale a pena, tá? Então, vem aqui, gente. Corre! Porque, olha, quando chega, quem chega primeiro, leva o melhor, né? Exatamente. É sempre assim, né? Sempre assim. Você tem... Sai na frente com as novidades, tá? É, sai na frente. Aqui, a costa brava já sai na frente. Imagina você chegando primeiro aqui. A sessão feminina, então, gente, tá lotada, né? Vou deixar pra mostrar semana que vem. Então, você vem aqui, conferir em loco. É, melhor ainda. Olha onde eu tô. Em frente, os biquinis que acabaram. Roupa praia, né? Roupa clube, praia, verão, que acabou de chegar. Marcas que vocês já conhecem. Chegou também moda fitness pra academia. A gente tá todo mundo aderindo, né? Temos que chegar bonita no local. É aqui, na costa brava, muita roupa linda chegando. E mais, cada dia chega mais. Na verdade, você tem que vir visitar a costa brava todo dia. A costa brava é aqui no centro de Mococa. Ela é pra você. Venha. Tuas mãos. Na angústia, busquei tua mão. Sem questionamentos, calorosamente, me amparou. Experimentei a troca de calor humano. Assim ficamos. Calados, calados, sentindo o momento. Certeza de que tudo vai passar. Tudo passa. Calados, 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 calados